Conseguimos, e isso daqui é para o bem da humanidade. E o lema da Revolução Francesa é uma coisa maravilhosa. Você vai perguntar para 99,9% das pessoas qual o lema da Revolução Francesa. E elas vão dizer Liberté, Egalité e Fraternité. E 99,9% das pessoas vão dizer isso daí. Só que não é só isso. É uma vígulazinha aí. É o Liberté, Egalité, Fraternité, vírgula. O L'Amor ou a morte. Então, quer dizer, quem não concordar com a gente vai morrer. Quem não concordar com a gente vai morrer. Porque para alcançar este paraíso na Terra, que será o nosso paraíso, aquele mundo de justiça e de paz, a entronização do humanismo. E, portanto, a vitória da luz, da razão, da deusa razão, frente à obscuridade, o obscurantismo religioso, da igreja católica. A gente mata, se for preciso. E mataram, que não foi brincadeira. Milhares e milhares de religiosos foram mortos. Moisés Amorim acabou de citar aí o massacre das carmelitas. Aí vamos começar a citar, trazer algumas sugestões. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu sugiro que vocês leiam sobre o massacre das carmelitas as 16 carmelitas de Compiègne, que foram simplesmente, todas elas guilhotinadas, mas fazendo jus ao lema que eu acabei de dizer, que é Liberté, Egalité, Fraternité, ou la morta, ou a morte, pelo simples fato de serem católicas. Assim como milhares de outros. Então, as carmelitas foram submetidas como a última do cada falso, que é Gertrude von Lefort. É um livro belíssimo. Um livrinho bem pequenininho, mas vai contar a história do massacre das carmelitas, que são mártires, não é? E aí isso chocou até mesmo a sanha revolucionária, a turba das pessoas que estavam lá na praça, onde elas foram massacradas, todas elas guilhotinadas uma a uma. Elas chegam levadas por uma carroça, todas de branco. Quando elas entram, a turba começa a silenciar aos poucos. Elas entram cantando Veni Creator e, aos poucos, o silêncio vai se impondo, o carrasco já está a postos, a Madre vai dando a benção e, um a uma, vai sendo guilhotinada. E as vozes vão silenciando, um a uma, até a Madre, a Superiora, por fim ser guilhotinada. E todas elas. Um silêncio incrível ali se instala na praça, na Praça do Trono, em Paris. Em julho de 1793, muitas pessoas se converteram com aquilo, mas não foram só elas. Isso foi contrado, isso foi romanceado por Guet-Roude, por Lefort. Isso foi, logo em seguida, contado também por uma peça chamada Dialogue de Carmelita, que foi escrito por Jorge Benanus, publicado pela E-Realizações, que é uma peça belíssima. Isso também foi transformado em uma ópera. É uma coisa belíssima, fortíssima. Eu sugiro que vocês leiam, aí vocês vão ter uma ideia da outra face da Revolução Francesa. Existe muita bibliografia, obviamente ninguém vai estudar pelos livros didáticos e nem vai ouvir os vigaristas, os professores e história, porque em 99,9% do caso são todos filhos da puta, vigaristas, que não têm compromisso nenhum com a verdade. nós temos que procurar autores e historiadores que têm um compromisso com a verdade e, inclusive, é o nosso compromisso e doa a quem doei, principalmente a nós. Então, leiam sobre a Revolução Francesa e joguem esta porcaria no lixo, tá bom? Então, assim como a Revolução, a Revolução Francesa é um negócio maravilhoso, está no nosso imaginário como fosse uma coisa grande. Então, vejam só. O que é que a gente tem? A gente tem essa ideia de Revolução como uma coisa maravilhosa. E aí é o seguinte. Então, da Revolução Francesa, que foi uma carnificina, 1789, aquilo ali vai dar merda, dez anos depois aquele negócio virou uma confusão, os próprios revolucionários foram guilhotinados e teve que Napoleão vir para botar o ódio no negócio. Mas, na frente, aquilo dali vai servir de inspiração para a Revolução Russa em 1917, tá bom? Que também, na esteira agora marxista, promete a implantação do paraíso na Terra, não é? O reino de justiça e paz. Então, vamos lá. Então, veja, o tema da nossa reflexão é a educação e a agenda revolucionária. Então, todo esse entróito é para que a gente tenha ideia do que vem a ser essa revolução, o conceito verdadeiro de revolução e para que a gente não caia nesse canto de sereia. Entenda qual é a essência da mentalidade revolucionária, qual é a essência do movimento revolucionário, para que a gente, repito, não caia nesse canto de sereia. Ah, é a revolução. Então, todo mundo faz aquilo foi uma descoberta revolucionária. Então, na cabeça da gente é que foi uma coisa boa. Então, a ideia de progresso, ou seja, tudo o que foi feito não presta. Precisamos seguir o progresso. O lema da nossa bandeira é ordem e progresso é um negócio positivista, né? Não é? A ideia do progresso da humanidade. Isso é uma bobageada. Tem um livro que o Olavo cita muito, de Jean Florentier, que, ao lado do progresso da humanidade, do progresso científico, a gente também teria que estudar o progresso do esquecimento. Quer dizer, o que se perdeu em termos de conhecimento? Não é? Se, por um lado, temos o progresso do conhecimento, entre aspas, porque, no fundo, o que há não é um progresso do conhecimento, é um acúmulo de informações que é bem diferente. Não é? A gente tem uma imensidão de conhecimentos que simplesmente ficaram na poeira do tempo. Então, se, de um lado, a gente tem que acompanhar, a gente percebe o progresso entre aspas desse conhecimento, também a gente tem que reconhecer o progresso da ignorância. No fundo, no fundo, o que há é um acúmulo de informações e, cada vez mais, as coisas ficam complicadas. Eu sugiro que vocês leiam as coisas que Olavo escreveu sobre a mentalidade revolucionária e eu sugiro que vocês assistam uma aula que está disponível no YouTube que é A Estrutura da Mentalidade Revolucionária. Tá bom? Então, Olavo, me parece que ele conseguiu pegar a chave da questão e aí ele descobri, vamos dizer, o que é que está por trás do pensamento, do movimento, da ação, da mentalidade revolucionária. eu sugiro que vocês assistam a esta aula duas horas e alguma coisa porque vai ser muito importante que ele vai no detalhe do que aquilo que eu não tenho ele em condições de fazer. Mas é muito interessante, me parece que ele matou a charada do que viria a ser a mentalidade revolucionária e em rápidas palavras o que é que Olavo diz? Ele diz o seguinte que a gente não pode compreender a agenda revolucionária, a mente do revolucionário, a estrutura da mentalidade do revolucionário, estas pautas que eu vou pontuar aqui uma a uma, a partir do conteúdo. A chave de leitura não é, vamos dizer, o discurso, porque nós temos vários discursos e o discurso revolucionário ele vai mudar ao sabor do vento. Então, Olavo diz assim, a unidade do movimento revolucionário não está na unidade do conteúdo, mas sim na percepção de determinados aspectos da realidade. Então, vejam, o conteúdo vai mudar, as pautas vão mudar, mas há algo embutido lá dentro daquelas ações que formam uma unidade daquele movimento, daquelas ações. Há uma característica, há uma estrutura determinada e ele diz que a característica principal é uma espécie de deformação do aparato de percepção de mundo. Então, o evolucionário vê a realidade de um modo distorcido. Então, é o seguinte, meus caros, não adianta querer convencer um cara que tem uma cosmovisão que foi moldada, formada dentro destes cânones, entendeu? Porque eu sempre digo assim, é uma engrenagem cheia de parafuso, é muito parafuso para apertar. e quem de nós não já se deparou com a situação dessa onde você está conversando com o cara dizendo a coisa mais óbvia do mundo, e o cara simplesmente interpreta aquilo numa chave completamente diferente. Ele vê a coisa de um modo distorcido e são aspectos básicos da realidade. Opa, então isso começa a ser perigoso. ou seja, essas ideias, se elas forem levadas a sério, elas podem, de fato, deformar a inteligência humana. Isto é seríssimo. Olavo fala que esta inversão basicamente se dá de quatro modos. Ele fala das quatro famosas inversões. Então, repito, não é a unidade do discurso, do conteúdo, porque isso vai mudar, mas sim dessa estrutura de percepção, da percepção de mundo. Isto daí se verifica em todos os movimentos revolucionários, que, segundo ele, surgiram, essa mentalidade, dita mentalidade, surgiram lá, ali por volta do século XIV, XIII, dentro dos movimentos messiânicos, aquelas heresias do século XIV, que prometiam, que almejavam a implantação do paraíso na Terra. Então, aí você já vê uma nota muito forte da própria teologia da libertação que tem o venismo marxista, quer dizer, a implantação do reino do céu na Terra, do reino de Deus na Terra. Então, lá fala de quatro inversões, a inversão do tempo é a primeira, na medida em que a única certeza que o revolucionário tem é aquele futuro paradisíaco que ele almeja. Ele almeja esse futuro e esse futuro é a meta de todo movimento revolucionário. Aquele futuro, o reino de justiça e paz que será alcançado por meio daquelas nossas ações. Quem será o responsável por isso? Eu serei o responsável. Então, a gente percebe, como diz José Glemer Melchior, uma espécie de impulso com verniz de messianismo profano. O cara é imbuído de um, vamos dizer, de um impulso prometeico, como dizem. Prometeu foi o Deus que se rebelou contra Deus e é o Deus bonzinho, se rebelou contra Deus e deu fogo para a humanidade. Então, o Prometeu é o símbolo da revolta contra a autoridade. Então, uma espécie de revolta prometeica. Então, a revolução, ela promete a implantação desse paraíso na Terra e isto é certo. E o cara será responsável por tudo isso. Então, isso daí é muito forte. Então, há uma inversão do tempo. A eternidade não é mais vista como... O juízo final não será mais, vamos dizer assim, um momento que se dará num determinado ponto num futuro, num determinado momento futuro. Não, não. O juízo final ele deverá sair do plano da eternidade e vir para o plano temporal. Então, essa inversão temporal em que o presente é fictício, é irreal e na esteira, por exemplo, hegeliana, onde todas as verdades atuais são parciais e a verdade mesmo ela só se consumará no final do processo. Então, você vê, nós só conseguiremos alcançar a perfeição da existência naquela meta futura, mas isso vai ser alcançado na história. Não há nada de reino reino dos céus. É a implantação do reino dos céus na terra. Então, essa é a primeira inversão que o Olavo fala. Então, esse espírito messiânico que promete esse reino de justiça e salvação aqui e ele é o agente principal disso. E se for preciso, ele vai fazer tudo. Vai matar, vai estuprar e tudo isso se justifica. Ok? E como se justifica, já vem a segunda inversão que é a inversão moral. Não é? Então, veja, no fundo, no fundo, o culpado é a vítima e o carrasco desculpa. A vítima, exatamente, a vítima é o culpado e o carrasco é o bonzinho na história. Daí é que a gente começa a perceber, por exemplo, o que a gente vê hoje, que o bandido que matou o pai de família, ele é a vítima da sociedade. Que no fundo, no fundo, é uma abstração. Não é? Então, da inversão do tempo, já surge uma outra inversão que é essa inversão moral. Então, o cara diz que o Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, da Schultz Staffel, nazista, diz que ele, quando mandava uma leva de judeu lá para uma concentração, diz que ele chorava. E ele dizia, por que é que esses miseráveis me forçam a fazer isso? O cara que estava lá pesando 22 quilos, que já vinha trabalhando há 5 anos lá, morrendo de fome, trabalhando 18 anos por dia, e estava morrendo numa câmara de gás, o culpado é o cara que está sendo, que vai ser executado. Por que é que aqueles miseráveis fazem isso? Né? Então, tudo que o revolucionário faz é correto. Por quê? Porque o objetivo é muito pobre. E quem quer que se contraponha, está errado. Então, já se segue a próxima inversão, que é a inversão de verdade e falsidade, né? O Antônio Gramsci, que foi o teórico do Partido Comunista na Itália, ele vai chegar a dizer que a verdade é a verdade do partido. Que partido de 100 é que é a verdade. Entendeu? Então, já há uma inversão dos critérios de verdade e falsidade, não há uma preocupação com os critérios de verdade e de falsidade. No fundo, no fundo, não há verdade. Ok? Não há verdade. Então, a inversão do tempo, a inversão dos critérios de julgamento moral, em que a vítima se torna o carrasco e o carrasco se torna a vítima, né? Os critérios de verdade e de falsidade são perdidos também. O certo, o certo e, portanto, verdadeiro é aquilo que servirá para os propósitos do movimento evolucionado e, por fim, os critérios de sujeito e objeto. E aí é onde a gente vê que, como eu falei, o bandido, ao invés dele ser o responsável, ele é a vítima. Então, assim, por exemplo, todo o princípio de o princípio de autoria, o princípio de responsabilidade, isso aí, isso é completamente demolido. Então, veja, é uma estrutura completamente deformada e que qualquer ser humano são, consegue perceber. Vocês vão ter acesso à explicação, obviamente, muito melhor e muito mais detalhada no vídeo que eu acabei de sugerir do querido Olavo, A Estrutura da Mentalidade Evolucionária, uma aula de duas horas e pouco, não deixem de assistir. Tá bom? Então, vejam, a Revolução, para fechar e já entrar na dita agenda revolucionária, nós poderíamos dizer que é isso, é uma espécie de transformação radical da estrutura da sociedade para os diversos fins, segundo diversas pautas, diversos discursos, diversos tipos de conteúdo, diversas promessas, mas que tem um fundo que subsiste a tudo, uma determinada estrutura que tem algumas notas dominantes, mas é a negação de tudo que foi construído com a promessa da implantação de uma nova ordem social e esta ordem social será melhor para todos. Você pode até não entender isso, mas você não entende porque você não faz parte do grupo dos eleitos, você não é um de nós, você não é um revolucionário, mas acredite em nós que isso será bom para você. Se você não quiser nos seguir, você vai simplesmente ser, se for necessário, eliminado. Então, a revolução é isso, a mentalidade revolucionária é isto. Então, o cara, o revolucionário, ele não se contenta em simplesmente é tímido. Obrigado.